Olá, bom dia, boa tarde, boa noite galera aí ó, todo desmontado a PCPR-8, problema aí ó, que acho que deve ser de alguns aí também, o vazamento na válvula reguladora, é, eu tive que desmontar ela inteira aqui e tá complicado achar a peça pra comprar, que seria essa daqui, esse oring, acho que é poliacetal, polímero, é ele que faz a vedação em conjunto com a agulha, né, ela é cônica, então ela encaixa aqui, né, e faz a total vedação, pelo menos em teoria era pra fazer total vedação, só que acontece, não faz a vedação perfeita, já estiquei a mola, já tentei limpar, pra desmontar, e cara, a gente sabe como é complicado pra poder achar essas peças pra reposição, então eu tive uma ideia, é, eu já tive já umas experiências em oficina mecânica, é, e eu já vi já o pessoal fazendo assentamento de válvula, acho que os caras aí mais conhecidos aí devem entender o que eu tô querendo dizer, que eles fazem uma brunida com a válvula, né, a cabeça da válvula no corpo da peça, então eu pensei em fazer mais ou menos isso também, pra ver se vai dar certo, né, então, como eu sei que aqui dá uma deformadinha, um risquinho, qualquer coisa, ele vai, vai escapar, e a pressão é muito alta, então eu decidi fazer isso aqui, ó, coloquei na furadeira de bancada, ou pode ser uma furadeira comum mesmo, né, limpa toda a sujeira, introduzir aqui dentro, ó, devagar, sem fazer muita força, ele vai esquentar o ponto de moldar perfeitamente ali a vedação, ó, já era, bom, depois eu vou fazer o vídeo, vou fazer o teste, deixa a gente ver se deu certo ou não, beleza, desculpa pela bagunça aí, mas, rapaz, o negócio é complicado de mexer, quando não se tem as peças, né, e as ferramentas adequadas, mas eu acho que esse, essa gambiarra aqui, pode ser chamado de gambiarra, parece que deu uma melhorada ali na, na coroa de entrada ali, ó, marcou bem, eu acho que agora pode ser que vende, vamos ver, né.